Estamos de volta e olha só, em Bauru, um prédio abandonado preocupa os moradores. De acordo com uma denúncia feita à redação da Bande Paulista, o local corre o risco de ter criadouros do mosquito transmissor da dengue. A nossa equipe foi até lá. Janelas quebradas, móveis jogados e lixo por todo lado. É assim a situação de um prédio abandonado no Jardim Camélias, em Bauru. O Josué trabalha ao lado e conta que o local acaba se tornando um criadouro para o mosquito transmissor da dengue. O pessoal da vigilância, o pessoal que faz o trabalho de dengue e a fiscalização, vieram semana passada e eu recebi. E eles disseram que em volta aqui está tendo muitos casos de dengue. Devido também a esse prédio abandonado, que tem muita água parada, muita folha, que pode causar o mosquito da dengue nessa região aqui também. Além da água parada, outros dois problemas também preocupam os moradores. O acúmulo de lixo e o mato que tomaram conta do local. Quem vive ou trabalha nessa região não aguenta mais essa situação. É lixo, pessoas que moram aqui, que usam o prédio, pessoas de fora, drogadictos, essas coisas que vêm morar. Então acaba atrapalhando o barulho também à noite, os bichos também, que invadem também, aconteceu de até matar animal, escorpião, etc. Josué e outros moradores já chegaram a fazer várias denúncias sobre a situação. E mesmo assim, o problema se arrasta por mais de 10 anos. A síndica entrou em contato com a TOTS, a minha empresa, e o pessoal da TOTS entrou com um processo para ver quais serão os procedimentos aqui da prefeitura. Já vieram aqui, tiraram algumas fotos, mas até nesse momento não teve resposta ainda.